Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Então, essa é a estética de um vídeo de finalização, gente. Uma toalha molhada ali atrás, meu Deus, se minha mãe estiver vendo isso, mas ainda não é nada disso que você está pensando. A minha toalha fica suja porque ela tem que ficar, não porque eu boto ela em todos os lugares sujos da casa. Direto ao ponto do vídeo. Hoje eu vim gravar para vocês um vídeo da minha finalização atualizada, gente. Vocês sabem o quanto eu amo gravar esse tipo de vídeo, o quanto vocês me padronizaram nisso, que eu sei disso, tá? Às vezes, gente, eu coloco meu nome no YouTube, assim, tá aí, Chagas, aparece finalização. Vocês procuram muito por isso por conta de mim e eu fico muito feliz por isso. E tem bastante tempo que eu não gravo esse vídeo, gente. Esse vídeo é um marco do meu canal. E tem muito tempo que eu não gravo, cara. Vocês acreditam? Tem quase nove meses. Então eu vim aqui gravar para vocês porque eu também já estava com muita saudade e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Ó, eu resolvi gravar também porque eu mudei o meu cabelo, né? Eu descolori e tem muita gente me perguntando no Insta, e toda a rede social, né, gente? Me perguntam se mudou a textura do meu cabelo, se eu acho que ficou mais, como ela... Meu Deus, gente, me diz que isso é muito ruim. Enfim, como se comporta a minha finalização, como eu faço para conseguir definir essa parte. E assim, já sendo precisa para vocês, já falando, não foi uma parte que danificou. Então eu não preciso fazer uma coisa muito diferente do que eu fazia antes porque simplesmente, gente, a parte do meu cabelo está igualzinho as outras, como vocês podem ver, né? Então, assim, graças a Deus eu fui abençoada. Mas enfim, é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que minha finalização não mudou muita coisa, então não vai ter uma coisa muito diferente da outra. Basicamente é a mesma coisa. Eu só vou dar umas dicas para vocês e eu mostrar como é que está se comportando o meu cabelo descolorido. Vamos começar, gente. O que eu começo fazendo? Eu separo o meu cabelo, como sempre. Eu sempre faço isso. Essa parte é para quê, Thaís? Gente, sabe aquele cabelo que tem uma repartição? É tipo, ai, o meu cabelo parte para o lado direito, o meu cabelo parte para o lado esquerdo. Meu cabelo não tem isso. Eu não gosto disso. Eu gosto de ficar virando o meu cabelo ao longo do dia. Então é isso que eu faço. Esse é o segredo. Eu partir aqui em cima e não finalizar com o resto. Depois finalizar sozinho de uma forma que ele fique flexível e dê para passar para todos os lados. A gente vai ficar com esse cocôzinho na cabeça até o final, tá? Mas enfim. Creme. O que eu uso de creme, que é uma pergunta muito feita. Cara, eu uso as máscaras da Canichon como creme. Não estou fazendo publicidade, não estou fazendo propaganda. Pelo amor de Deus, gente. Eu nem tenho parceria com eles, mas é porque realmente eu indico. Porque é uma coisa que eu uso e se vocês me perguntam, eu falo. Isso aqui é máscara, gente, capilar. Eu uso no meu cabelo desde pequena. Nunca deu errado, então eu uso normal. Costuma ser 6 reais por aí. Então é bem baratinho para 1 litro, gente. 1 quilo. Então, tipo, vale muito a pena. Eu pego uma escova. Aí eu escovo o meu cabelo todinho para trás. Então eu vou dar uma desembaraçadinha nele. Porque enquanto eu vou falando, enquanto eu vou vivendo, meu cabelo vai secando. E aí eu não gosto de finalizar ele completamente seco. E embaraçado. 10 mil livros. Gente, eu apliquei uma mãozinha de creme desse lado. Agora eu estou aplicando desse lado. Que é para ajudar a não desembaraçar o cabelo, entendeu? Ó. Tá vendo como é que ele vai ficando melhor? O creme vai juntando com a água. E eu acho que fica bem mais fácil de mexer no cabelo. Bem me faz desembaraçar. Quebra muito menos. Então eu vou fazendo esse processinho aqui. E pronto. Tá vendo? Esse lado de cá já está desembaraçado. Ui. Agora eu vou fazer nesse outro. Agora eu prendo um lado. Esse lado aqui eu vou finalizar primeiro com vocês. Aí esse depois eu finalizo sozinho. Que basicamente é a mesma coisa, tá? Bom. Eu começo, gente, pegando o creme. Eu vou aplicar de trás até a frente. Já venho separando. Eu separo muito o meu cabelo em muitas partes. Porque eu gosto de ter um controle dele, sabe? Não adianta pegar essa parte aqui toda e começar a finalizar e se perder no meio. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Separa esse cabelo para você ter um controle maior dele. Vou pegar o creme aqui, olha. Aplicar da raiz as pontas. Creme é muito do seu gosto, gente. Quanto você acha que o seu cabelo precisa. Se você gosta do seu cabelo com frizz. Se você não gosta. Não gosto do meu cabelo com frizz. Gosto de ter ele muito definido. Então essa é a quantidade que eu uso. Se você não gosta de passar muito creme. Se dá caspa no seu cabelo. Você vai lá e faz o quê? Não passa. Pelo amor de Deus, gente. Tem muita gente que me julga por conta da quantidade de creme que eu passo. E eu acho uma coisa tão banal. Meu Deus do céu. É o meu cabelo. E todo mundo fica assim. Aí eu fico. Ó, separei bastante já o meu cabelo. Nessa parte aqui eu tenho controle dela. Então eu já posso começar a finalizar. O que eu faço, gente? Pego o cabelo. Separo. Tá vendo? O meu cabelo em si, ele já cacheia sozinho. Como vocês puderam ver, olha. Eu estico. Ele vai cacheando sozinho. Então assim, se o seu cabelo tende a precisar de mais de uma atenção para cachear. Você vai fazer um dedoliz realmente. Que é dessa forma aqui que eu faço. Olha. Tão vendo? Como ele cacheia mais rápido. O meu cabelo não. Se eu faço isso puxando apenas ele, ele já cacheia sozinho, ó. Então eu acho que eu não preciso do dedoliz em si. Então eu nem faço. Só separo. Como é que fica com o dedoliz e o meu cabelo sem. Eu só puxando. Ele vai cacheando sozinho. Tão vendo? Já tô vindo aqui pra outra parte. Essa parte aqui tá de boa. Então eu já vou fazendo ela toda. Ó. Eu pego assim. Você pode fazer mais grosso. Lembrando que se você fazendo mais grosso. O seu cabelo fica um cabelo mais artificial. Vamos dizer assim. Quanto mais fino, é melhor pra mim. Eu acho que ele fica mais volumoso. Mais definido e tal. Claro que vai ficar um caixão assim. Olha. Tão vendo, gente? Eu acho muito mais lisa. Eu não gosto. Aí eu faço mais fininho. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Essa primeira aqui. Toda a parte de baixo fica branquinho assim. Mas depois, quando acabar de finalizar esse, esse daqui já vai ter secado esse branco. Então não é assim que vai ficar. A não ser que você vai sair agora. Vai levantar daqui. Vai sair. Vai ficar essa parte de cá branca. A última parte que você fizer vai estar branca. Porque assim, vai passando tempo e vai sair esse branquinho do creme. Tá bom? Aí, ó. Pegando mais creme aqui. Fazer essa parte de cá agora. Gente, olha só. Finalizei toda essa parte de cá. Como vocês podem ver... Tão vendo essa parte de trás? Como é que já saiu o... Ó, a diferença. Como aqui tá branco e como aqui não tá. Tipo, então... Vocês podem ver que realmente sai. Não era meme meu, tá? Eu não passei nada. Eu acabei de finalizar essa parte todinha aqui. Eu não costumo amassar muito não, gente. Eu só tô fazendo isso porque, ó. Tão vendo como é que eles tão coladinhos aqui? Caramba, colou. Não reparei. Mas depois a gente solta. Aí agora eu vou fazer esse lado de cá. E é isso. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço a frente. Que só aqui que tem... Segredo não, né, gente? Eu só finalizo pra trás. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu finalizo. Ai, gente. Esse aqui foi o último. E como vocês podem ver, vocês podem notar a diferença do que eu tô dizendo. Olha, tão vendo como é que o branquinho do meu cabelo sai? Ou quando eu faço esse daqui? É bem doido isso. Mas, enfim. Agora vamos lá pra parte de cima. Que eu falei que é o segredo, né? Olha só. Gente, tá tudo embolado aqui. Que eu faço um nó do danado no meu cabelo. Ó, a gente vai pentear o cabelo todinho pra baixo. Ai, a desculpa tava toda suja de creme, gente. Mas, enfim. Tava bem embaraçado o meu cabelo. Que ficou no nó, como eu disse. Aqui na frente eu assumo os baby hairs e depois eu solto. Agora eu prendo ele todo junto, tá? Porque eu cortei e eu cortei já de errado. A gente começa partindo assim, olha. Então você não vai partir de lado. Não vai partir no meio. Você vai fazer assim. Tá vendo? Agora você pega o creme e aplica. Eu aplico assim mesmo, gente. Do começo pras pontas. E aplico na raiz também. Agora, gente. Eu venho fazendo dedoliz. Meio. E jogando o cabelo pra trás. Ele vai ficar meio louco assim. Mas vocês ignorem que vai dar tudo certo. Parece que não vai dar certo. Mas tá certo. Agora aqui o próximo eu faço a mesma coisa, gente. Não pego muito grosso nem muito fino. Vocês estão vendo, ó. Como é que eu faço? Agora eu passo creme nele. E agora eu venho pegando e fazendo novamente a mesma coisa. Como vocês podem ver, esse aqui da frente, como é que fica reto? É muito louco que depois ele vai cacheando sozinho, né, gente? Cabelo é uma coisa muito louca. Fazendo esse processo em toda essa parte aqui da frente. Sem segredo. É porque vai chegando uma hora que vai ficando chato, gente. Já tá bom já de mostrar pra vocês, né? Pelo amor de Deus. E prontinho, gente. Olha só. Fiz todas as partes. Agora eu só jogo o meu cabelo. Como eu disse pra vocês que ele tava meio coladinho. Aquele coladinho eu não gosto. Porque quando ele secar, ele vai ficar como se fosse um só. E ele não ia adiantar nada essa finalização. Então, olha só. Ó, a gente joga bastante o cabelo assim. Pra ele dar uma soltada e dar tudo certo, né? É isso. Já, já. Eu boto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Porque hoje tá calor. Meu cabelo vai secar naturalmente bem rapidinho. E esse aqui é o resultado do cabelo. Gente, me conta o que vocês acharam. Cara, eu amei muito. Sério. Essa finalização aqui, eu já tô até acostumada com o resultado. Vocês estão vendo já, diariamente. No meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, vai me seguir. Tá? Chega a ZZ. Eu mostro pra vocês e fica dessa forma. O meu cabelo fica até bem mais cheio, gente. Com bem mais volume. Só que como eu dormi em cima dele, ele amassou todo. Ficou aquele efeito durinho. E aí, ele vai lá e fica assim. Aí, quando eu dormi hoje de madrugada. Amanhã de manhã, ele acorda super cheião e super soltinho. Por enquanto, ele ainda tá meio durinho. Estão vendo? Essas partezinhas aqui. Ainda estão com efeito durinho. Mas aqui, olha. Onde tá pintado, gente. Já saiu o efeito durinho. Olha que fofo que tá. Dá pra ver. Olha que ele tá mais molinho. Mais macio. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Porque eu amo finalizar o meu cabelo. Eu amo o vídeo de cabelo. E eu espero que não seja diferente esse. Vocês também gostem muito. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.